E aí 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 Esquece Medigal tá voando Uhul E aí É mendigo Não é mendigo porra nenhuma ele ganhou sucesso Porque ele teve a sorte de alguém querer dar pra ele Mas mendigo ele não dá não Porque ele é lindo gente Ele é lindo Ele é cheiroso Cadê meu perfume? O cara é bonito, o cara é cheiroso Ah não acredito que ele é mendigo não Quem quiseram dá pra ele Porque mendigo ele não dá não Cara o cara é muito cheiroso Olha o relógio do cara O cara ficou rico pô Tá morando na barra? Tô passeando um pouco Passeando na barra O cara ficou rico As custas Vai errar? De uma tragédia De uma tragédia Uma tragédia que foi pra ser destino Deus quis que isso acontecesse com ele Eu agradeço Isso é coisa de Deus Deus quis que essas coisas ruins acontecessem por algum motivo Ou pra mulher A senhora Ou pra ele Mas com o tempo Deus vai mostrar O certo Se ele errou Ele vai pagar por isso Se ela errou Ela vai pagar por isso Se os dois erraram Eles Ele vai pagar